Para dar mais segurança para quem dirige nas estradas de todo o país, uma operação fiscaliza o transporte clandestino de cargas e passageiros. A operação batizada de Integração Máxima 2 é para dar mais segurança aos passageiros de ônibus interestaduais e motoristas de caminhões. José Melo transporta 50 toneladas de milho de Formosa, em Goiás, pela BR-020. O destino? A Paraíba. Mas antes, uma paradinha para a fiscalização. Tudo ok, graças a Deus. É só seguir viagem. Já esse motorista que transporta pela mesma rodovia uma carga perigosa de álcool, gasolina e óleo diesel, não teve a mesma sorte. Foram três autuações. Se ele for pego novamente, as autuações ocorrerão novamente e poderão ter valores ainda maiores. A partir de agora, as operações não mais obedecerão o calendário habitual de fiscalização. Elas vão ocorrer de forma aleatória e mais vezes durante o ano. O que a NTT busca é intermediar a situação entre a empresa e o usuário. A garantia do Estado de que no transporte de passageiros ele vai chegar até o destino dele com segurança, conforto e com a tarifa módica, proporcional ao que ele pode pagar. E no âmbito de carga, que a carga chegue realmente ao destino ilesa, sem nenhum tipo de problema. A fiscalização vai até o dia 15 deste mês e é uma parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Estradas e Rodagem.